Bem, tiramos a oportunidade hoje de participar aqui do evento junto com a nossa governadora em exercício, a Rússia Modesto, juntamente com o secretário Carlinhos, com o comandante geral da oportunidade, coronel Acosta, quando entregamos aqui diversas viaturas para os municípios de Sumas Groscentes, viaturas dessas que estarão colaborando, contribuindo para a fiscalização do trânsito no interior do nosso estado. É muito importante que a Polícia Militar, que os municípios, o DETRAN, enfim, todas as instituições estejam engajadas na busca pela conscientização do trânsito, em forma de termos um trânsito consciente e dessa forma também estarmos preservando o vírus. E o DETRAN sempre está atento, procurando contribuir com a sua missão.